Rapaziada, eu sei que no último vídeo eu disse que não iria trazer mais nenhuma polêmica aqui no canal. Contudo, o Rockmarx ontem fez no seu Twitter uma resposta ao cachorro 1337, onde, mano, eu garanto pra vocês que ele omitiu muita coisa. Eu vou mostrar esse pronunciamento pra vocês e hoje, depois de quase 4 anos, eu estarei contando detalhe por detalhe de toda essa minha treta aí com o Rockmarx. Só que, seguinte, eu não vou ficar aqui só falando, eu vou provar tudo que eu disser com prints, prints, inclusive, de conversas privadas. Porque, sendo bem sincero, eu acho que você contar apenas o lado da história que lhe convém É uma parada muito legal, não é nem justo. Eu sei, eu sei, você já enjoou de suas skins, né? Que tal trocar? Skins Monkey é o melhor, mais utilizado e confiável site do mundo para você trocar as suas skins. Lá você encontra, literalmente, as menores taxas do mercado, entrando pelo link que tá na descrição, clicando em resgatar bônus e aplicando o cupom DOG. Você ainda pode ganhar até 5 dólares de graça para usar como quiser dentro do site. São milhares de skins prontinhas para você trocar a qualquer momento, então entre pelo link da descrição e dê aquela renovada no seu inventário. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachofon337. Galera, no último vídeo aí do canal, vocês disseram que eu passei pano, né? Alguns ousaram me acusar de ter recebido um fix da BTS, por isso eu estava, né, teoricamente mudando de lado. Contudo, nesse vídeo eu só estava reforçando aquela ideia que você não deve atacar quem está trampando para a BTS. Sim, você criticar a BTS, as atitudes da empresa, faz total sentido. Do dono, também. Agora, da rating, quem está trabalhando para eles, eu acho que já, pô, não faz muito sentido. Eu continuo com essa opinião, não só eu, como o próprio Gal. Inclusive, eu termino o vídeo com o discurso do Gal, onde ele diz basicamente a mesma coisa. Então, não, eu não recebi pix nenhum, eu não mudei de lado, eu não passei pano para ninguém. Mas vem com pix, caralho! Inclusive, vai uma correção. O tal representante da BTS, que veio atrás de mim, me convidando para ele até os estúdios da BTS, na real, ele não é um representante da BTS, ele trampa para a Batboom. Elas estão interligadas, eu sei, não muda muita coisa na história, contudo, é só uma correção aí que eu me senti na obrigação de trazer. E aí, já que falamos de passar pano, eu acho que vocês viram que naquele vídeo eu fiz uma pequena crítica, onde eu disse que, na minha opinião, e na opinião de vários outros também, a entrevista do Shaolin, CEO da BTS ao Rockmarx pela Dust2, ela parecia, repito, na minha opinião, ter um tom ali, sim, de passada de pano, né? Eu senti que o Rockmarx levantava muita bola para o Shaolin chutar, ele não pressionava em alguns pontos. E aí, no vídeo, eu fiz a ligação entre Batboom, a principal patrocinadora da BTS, patrocinando também a Dust2. O Rockmarx viu meu vídeo e fez um pronunciamento no Twitter, onde eu não consigo mostrar pela minha conta do Twitter, porque ele me bloqueou. Mas eu estou aqui na conta do meu amigo Luquinhas, e aí eu vou mostrar o pronunciamento para vocês, e eu trarei alguns pontos que não são meias verdades, são verdades absolutas. O Rockmarx escondeu aqui nesse tweet, e que eu não só irei contar para vocês, como eu vou provar o que eu estou falando. Uma breve resposta à opinião do Cachorro337 sobre a entrevista com o Shaolin, o papel do jornalismo na briga pelos direitos, e a Dust2 Brasil. Vamos ver, revê-me isso daqui. Outro Cachorro337 gravou um vídeo acusando a minha entrevista com o Shaolin de passar pano para a BTS Brasil, porque a Batboom, que é a principal parceira deles na transmissão do Major, compra anúncios na Dust2. Então, eu queria deixar algumas coisas claras aqui. Não foi só por isso. Isso aqui foi um segundo argumento que eu trouxe para reforçar a minha opinião. Eu achei que vocês passaram pano porque, mano, vocês não apertaram o cara em nada, e sim, estava ali uma sensação de, pô, mano, toma o passo e faz o gol, tá ligado? A primeira é que essa opinião do cachorro, ela não vem de um lugar isento, tá? Nós temos os nossos problemas, já tivemos até discussões públicas, por eu discordar do método de trabalho dele, que é copiar informações de outros veículos, enfim, minhas, já aconteceu mais de uma vez, e divulgar elas sem dar os créditos, usando ali como roteiro para os vídeos dele. Então, ele sempre omite essa parte, né? Eu omito, né? Então, eu vou mostrar tudo, mano, absolutamente tudo. E você, ó, que marque, se for dar uma resposta a resposta, mostre também, não vai só falar, tem que provar. Histórico que a gente tem para tentar passar essa opinião como se fosse a coisa mais isenta do mundo, mas acho que é importante que vocês... Em nenhum momento eu disse que a minha opinião era a mais isenta do mundo, inclusive o primeiro vídeo sobre essa treta Gal vs. BTS. Mano, no começo do vídeo eu já digo que a minha opinião talvez não seria tão imparcial assim, porque assim eu simpatizo mais com o Gal, e a estribo e tudo mais. Vocês viram isso, tá no canal, tá gravado. Sabendo disso, eu já adianto que a minha opinião talvez não seja tão imparcial assim, afinal, eu simpatizo mais com o Gaulês. Em segundo lugar, é claro que o objetivo hoje, né, da comunidade CS é essa polarização, a galera tá muito nós contra eles, e se você não tá de um lado, você é contra aquilo e tudo mais, mas esse não é o papel do jornalismo, esse não é o papel... Aqui já é uma parte que interessa mais tanto, o acelerado daqui, velho. ...coniciadores, campeonatos, enfim, todo o ecossistema de CS hoje é baseado no dinheiro das casas de apostas, eles são o principal pilar financeiro de toda a nossa comunidade. Outra coisa que é importante falar é que a Dust2 Brasil não é uma página pequena, um site pequeno, meu site, enfim, meu canal. É uma empresa muito grande, uma empresa que faz parte da GLTV, a principal referência em CS no mundo todo, então não sou eu que fico fechando acordos comerciais, a gente tem um departamento comercial, inclusive funciona lá na Dinamarca, que não tem nada a ver comigo, claro que eu conheço trabalho com essas pessoas, isso é óbvio, mas eles não têm decisão nenhuma em cima das coisas que a gente faz aqui no Brasil, no sentido editorial, obviamente, então assim, a Dust2 não é uma empresa que eu faço tudo, ou que eu faço parte, eu não sou só um funcionário, assim como todos os outros, e obviamente eu não ganho dinheiro nenhum em qualquer acordo comercial, que eles fecharem eu ganho meu salário, também não tenho nenhum patrocínio pessoal de casa de apostas, de site de skin, enfim, site de abertura de caixa, apesar de ter recebido e seguir recebendo todas essas propostas, não é uma coisa que eu quero pra mim. Então assim, só pra deixar claro tudo isso que tá rolando pra vocês, espero que vocês continuem ligados na Dust2 Brasil e acompanhando a nossa cobertura. É, beleza, fechou. De fato, ele é um jornalista, ele é um jornalista muito bom, inclusive, contudo, aqui no canal, embora assim eu faça um trabalho jornalístico, eu sempre deixo claro que eu darei a minha opinião, afinal, o canal é meu. Eu posso fazer isso, pelo menos por enquanto. Mas pronto, eu deixei ele falar aqui, agora é minha vez, então vamos começar. Voltamos para o dia 24 de novembro de 2022, estreia do Brasil na Copa do Mundo. E dog, o que isso tem a ver com essa treta só com o Rock Marks? Foi nesse dia que entramos em discordância e tretamos aqui no Twitter publicamente e até então pela última vez. Quem não lembra a estreia do Brasil na Copa de 2022 que aconteceu no Catar, foi contra o time da Sérvia. Daquele jogo que acabou 2x0 pro Brasil, o Richardson fez um baita golaço e o Neymar saiu chorando de campo machucado. Refrescando a memória de vocês, o Neymar tomou uma entrada feia e torceu o tornozelo literalmente. Consequentemente, ele foi substituído e a câmera da transmissão pegou ele chorando lá do banco de reserva. E aí, o que acontece? O Rock Marks, que não vai muito com o cara do Neymar, acredito eu que por motivos políticos, já vou explicar também esse ponto, ele tweetou o seguinte, se ele não tiver uma migalhinha de atenção num jogo, ele não dorme feliz. Deixa chorar. Sendo o Neymar ou qualquer outra pessoa no mundo, pessoa inclusive que eu possa não gostar, eu acho que, pô, não é muito legal você comemorar o sofrimento de alguém. E outra, não foi frescura, né? Tanto que eu vi o tweet, fiquei muito puto e aí eu respondi, realmente, muita frescura, nunca estive errado. E aí eu coloquei uma print aqui do tornozelo do Neymar, mano, quase que virando e sobre esse nunca estive errado, eu já já vou explicar também. Foi lá o Rock Marks e disse o seguinte, se você nunca esteve errado, por que a cada 3 meses você me manda mensagem pedindo desculpas por algum motivo? Deixa de ser idiota, cara. Discordar de mim é normal, mas ao mesmo tempo seja honesto com quem te segue. Respondi ele novamente. Pedi desculpas sinceras a você, pois tenho caráter e reconheci um erro de 4 anos atrás. Reconheço o seu, ainda dá tempo. Seu tweet não é opinativo, ele é ofensivo e demonstra falta de caráter e, mano, eu não volto atrás do que disse, você comemorar a lesão de alguém, ironizar o sofrimento de uma pessoa, pra mim, mano, isso é falta de caráter puro. Cara, que não tem nada de 4 anos atrás, nem 3 que você falou um monte de merda sobre mim e tem literalmente 40 dias que você pediu desculpa por, mais uma vez, copiar. Tenha postura e não queira surfar no momento para daqui uns dias vir de conversinha mole na minha DM. Quando ele, mano, tweetou isso daqui, o que eu fiz? Fui até a conversa privada com ele, tirei uma print e mostrei, mano, pro público que sim, eu havia mandado uma mensagem pra ele há 40 dias e que não tinha problema nenhum na minha mensagem. Inclusive, a minha mensagem, ela era muito digna, pelo menos eu acho. Mostre minha mensagem, Rock. Acho que não tem nada de errado lá, muito pelo contrário, foi bem digna. Não estou querendo surfar em hype nenhum, mas é meu direito e de todos nessa rede social achar seu tweet desrespeitoso. As pessoas podem discordar de você e está tudo bem. E aqui está a print da mensagem que eu mandei pra ele que já vou mostrar, mano, toda a conversa, todo o contexto de tudo. Mas resumindo, a minha mensagem vai ser da seguinte. Fala, Rock. Tudo bem? Vi seu tweet sobre os youtubers que copiam, enfim, Realmente usei uma gravação sua nesse curto momento do meu vídeo e peço desculpas por não ter creditado. Meu editor não acreditou e passou despercebido na hora da revisão. Apareço na página lá, te critico. Fico sem fazer nada, te critica, porra. O vídeo não foi também sobre esse momento, essa calma. Mas enfim, se foi esse o problema, desculpe, deixe-me saber se acreditar na descrição ou comentário fixado. Basta para esse caso. Só um detalhe, tá? Esse vídeo aqui, mano, eu usei um take de segundos, assim, menos de cinco segundos, eu acho. Eu não, né? Meu editor colocou ali para ilustrar. Tem que ter alguém para criticar. E, mano, eu só não sinalizei no vídeo quem que gravou o vídeo, né? Quem estava com o celular gravando, né? Aí voltou o Rock Marques. Não tem absolutamente nada de errado em pedir desculpas, mas esse é o teu modus operandi. Fala um monte em público, deixa passar um tempo e depois vem no particular se desculpar. Não aconteceu uma, nem duas, nem três vezes. Cresce cara, aí eu conclui aqui, ó. Continuarei crescendo, esse é meu objetivo. Obrigado pelo conselho. Tomarei liberdade para te aconselhar também. Evolua, não só profissionalmente, mas como pessoa também. Não parece digno menosprezar o sofrimento de alguém que simplesmente decidiu não apoiar o seu político. Esse daqui foi o último embaixo que eu tive com ele publicamente. Na época, esses tweets aí pegaram super mal para ele. Ninguém, mano, concordou. Ninguém conseguiu normalizar o fato de você comemorar o sofrimento de alguém, seja o Neymar, seja, mano, fulano, beltrano, ciclano. Porém, galera, nosso primeiro atrito foi em meados de 2020 e foi nesse primeiro atrito que eu já comecei a desconfiar da endulir do cara. Depois, né, que ele, pô, zoou da lesão de alguém, eu tive certeza, mas no dia 20 de outubro de 2020 ele fez um tweet dizendo que não tinha nada contra youtubers, contudo, ele estava muito chateado com a falta de créditos dada por parte de alguns e aí ele me citou, ó, aqui o cachorro com 37, com 581 inscritos, 31 mil visualizações no vídeo, no finalzinho diz, já recebi essa informação de algumas fontes e cita que já até saiu matéria na Globo, mesmo que ele soubesse, o vídeo só foi ao ar depois da matéria, o vídeo, no caso, esse daqui, onde eu falo sobre a nova line-up da MIBR, que na época era VSM, Lucas 1, Leo Drank, TRK e KNG, na época um cara que trabalhava no MIBR e continua trabalhando me contou quem eram esses jogadores que seriam contratados. Calma, relaxa. No dia, quando eu vi o Tijito Rock Marks dizendo que eu não dei os créditos, eu fui até a DM dele e mandei a seguinte mensagem, irei te provar que assim como você, tenho as minhas fontes, eu até estava escrevendo errado sem nome repetivo porque eu estava muito puto. Peço apenas, gentilmente, para que não revele isso, pois não quero que meu amigo seja demitido de um trabalho que ele lutou para conseguir. Aqui eu estava falando da fonte de dentro do MIBR que me passou a informação. Aí ele falou, cara, não precisa provar nada, não estou interessado, de verdade, não preciso expor ninguém, mas é muita coincidência que o vídeo só sai depois da matéria. Você deixe para acreditar no último minuto, faça uma citação direta, aposto que você tem várias fontes, mas não vou igualir essa, nada pessoal contra você, mas quando usar o meu trabalho, pode usar à vontade. Cita a fonte. Cara, eu não usei o trampo dele, o meu vídeo, dizendo os novos jogadores do MIBR, foi baseado numa fonte que eu tinha, um cara de dentro do MIBR que me passou. Se ele postou a matéria antes do meu vídeo, a fonte não foi a matéria dele, por isso que eu não acreditei. Aí ele veio, cara, você tem 500 mil inscritos, posta um vídeo com minhas informações que não eram deles, e quer que eu fale particularmente sobre o assunto, você postou sobre ele para 500 mil pessoas, você pode fazer essa defesa em vídeo, o que quiser, mas ir para a discussão pública não é do meu feito. Percebi. Não vou ficar alimentando isso, estou deixando minha opinião clara aqui para você. E aí, o que eu fiz? Mandei aqui para ele conversas do WhatsApp com um cara de dentro do MIBR que inclusive ele conhece para provar, mano, que a minha fonte não havia sido a matéria dele, mesmo assim, ele cagou para mim porque o que importava ali naquele momento era ele ter a razão. Eu disse ali, como assim? Pera, discussão pública não é do seu feito? Olha o post que você fez, cara, tem a vergonha na cara, eu estava puto, galera, eu estava puto. E aí foi o meu erro, tá ligado? Talvez o meu único erro aqui nessa história toda. Eu estou brabo, mano. E aí eu fiz um tweet que eu sei que eu errei, eu chamei ele de Bolts da Deep Web. Então se ele falar que eu estava zoando a aparência dele, é por causa que eu fiz esse tweet, coloquei uma foto dele e falei, ah, o Bolts da Deep Web quer mentir? Eu falei alguma coisa assim. Errei. Eu poderia fazer um post toda semana, cara, não só de você, mas de muitos outros. O negócio está explícito aí. Como eu falei, não estou dizendo que você não tem fontes, mas você publicou o vídeo depois da matéria. Vai me falar que é coincidência? Desculpa, cachorro, eu não sou idiota. Mano, eu provei para ele, eu mostrei prints de conversa de WhatsApp. Caralho, que vergonha, índole de merda sua, parabéns, vai longe. Enfim, deu essa treta toda. Hoje, eu entendo que na ética jornalística criada pelos próprios jornalistas, quando você publica uma informação, mas não foi o primeiro que publicou, mesmo que a sua fonte não tenha sido a que divulgou primeiro tudo aquilo, você tem que dar os créditos pelo furo. Só que, galera, eu não sou obrigado a saber disso. Sabe quem me explicou? Foi o Xande Teixeira, um outro jornalista de esportes que na época veio até mim, me chamou no WhatsApp, explicou tudo isso daí certinho. Esse cara, assim, não estava preocupado em lacrar e ganhar likes. O Rockmarx poderia muito bem ter me explicado isso e ter escutado aqui, ter dado uma atenção em tudo que eu mostrei para ele e provei para ele. Mas já que o Twitch dele estava viralizando, ele estava ganhando com aquilo, ele preferiu, mano, fingir que essa conversa não aconteceu. Na época 2020, agora vamos abrir com vocês, eu achei que ter esse atrito com alguém de dentro da Globo, porque o Rockmarx na época trampava para a Globo, seria ruim para mim, afinal, eu estava começando ali a crescer no YouTube, eu já tinha aparecido na Globo, achei que isso poderia me queimar de alguma maneira, hoje eu sei que não muda absolutamente nada, tá ligado? Mas na época eu fiquei muito ansioso, muito bravo comigo mesmo, porque eu sabia que eu tinha a razão, contudo, eu perdi essa razão quando eu fui zoar ele publicamente, dizendo que ele era um bolso da Deep Web. Passado alguns meses, eu volto aqui na DMD, ele manda um textão pedindo desculpa exatamente pelas falhas, né, que eu tive de zoá-lo. Demorou para te mandar essa mensagem, pois aquele dia foi um dos piores para a minha cabeça, me senti a obrigação de te mandar essa mensagem e pedir desculpa, não pelo vídeo, né, porque, enfim, mas sim pela minha reação ao conduzir aquela situação. Naquele dia eu me exaltei e te ofendi de maneiras que tiraram qualquer razão que eu possa ter tido. Desculpe por causa da ofensa, comparação e por causa da mensagem. Naquele vídeo, eu juro por tudo que não peguei a informação da matéria. Quem me contou foi um funcionário do próprio MBR, aí que eu digo a função do cara, vou estar desfocando porque o cara ainda está lá e eu não quero ferrar com ele. Peço gentilmente para não vazar isso, pois compromete o emprego do cara. Me julgando se antes ver o meu lado me revoltou. Ver você ignorando as provas que você não foi minha fonte me revoltou. Ter que me calar e deixar por isso mesmo me revoltou mais ainda. Alguns meses passaram e até hoje penso diariamente nisso e vejo que o meu erro foi não ter tratado aquilo de maneira educada e humana. Desde o início, fui grosseiro e antiprofissional. Peço desculpas mais uma vez por cada ofensa e cada post. E aqui a prova do que eu contei agora há pouco foi verdade. Aproveito o momento para garantir mais uma vez que não usei sua notícia como fonte, mas como o Xande me explicou por mensagem no WhatsApp, o crédito deve ser dado a quem deu o furo e não a fonte. Eu não sabia disso, nunca fui jornalista, peço perdão até pela ignorância no assunto. Então assim, galera, resumindo, eu não copiei o Rockmarx em lugar nenhum. Eu já provei isso para ele. Contudo, ele persiste na própria mentira e é o único argumento que ele tem para me atacar. Por esse motivo e pelos tweets dele sobre o Neymar e aí, né, voltando naquele assunto do Neymar, eu não estou aqui para defender lado político nenhum, tá? Eu sou aquele cara que tem amigos que defendem o L e tem amigos que defendem o 22. Para mim, pô, não muda nada. Eu sou amigo dos dois. O que eu não gosto e sou completamente contra é você atacar uma pessoa e ser imparcial com ela pelo posicionamento político dela. O Rockmarx, ele tem um posicionamento político bem claro e eu não estou aqui julgando ele por isso. Mas ele tem. Não à toa no Twitter o abrido dele é Rockmarx, né? Não com Q-U-E-S mas R-X. Aquela época, afinal de 2022, era a época de eleição. O Neymar, vocês sabem o posicionamento que ele teve. E aí eu volto naquele ponto. É justo menosprezar o sofrimento de alguém pela opinião política dela ou então por você discordar dela seja lá o motivo que for? Eu acho que não. Eu jamais faria isso. Se alguém aí faria, ok. O problema é de vocês. Eu não acho isso legal. Eu não compactuo com esse tipo de coisa. Eu gostando da pessoa ou não, eu vou desejar o melhor pra ela. Ou no mínimo, eu vou desejar o mal. Se eu faço um ataque a alguém publicamente e depois essa pessoa a qual eu destinei o ataque ou no mínimo ataque não, vai. Vamos usar a palavra acusação. Se essa pessoa que eu fiz a acusação me provar que aquela acusação é falsa, é justo eu ignorar tudo que ela me disse e manter aí a acusação publicamente só por like, só por estar sendo bajulado por algumas pessoas. Eu acho que não tem muito sentido isso. Eu sei que eu não deveria ter divulgado conversas privadas, mas eu queria provar tudo que eu disse. Não sei se isso é cabível de processo. Caso seja, bem, eu tô ferrado porque tem o vídeo da BTS que eu acho que eu serei processado, não sei. Mas esse vídeo aqui vai que ele inventa. De qualquer maneira, se o YouTube bloquear o meu canal, eu vou deixar aí na descrição o canal 2, um canal reserva. Então se inscreva nesse canal reserva. Se der alguma bosta, é bom que você já esteja inscrito no canal 2. Inclusive, eu vou fazer um sorteiozinho lá nesse canal 2 pra quem foi se inscrever. Siga o meu Twitter também, arroba cachorro 1337 respondendo sobre os crafts lá que eu fiz um campeonato do melhor craft de ganhar uma faca. Tem muita gente me cobrando. Galera, eu só ainda não divulguei o vencedor porque eu quero fazer isso gravando. E já que, pô, eu tô com vários outros vídeos pra postar na frente, aguardem alguns dias que o vencedor do melhor craft será anunciado publicamente aqui no canal. E é isso, mano. Tamo junto, valeu. Se inscreva no canal também, ativa o sininho. Eu, Rio, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal 4x1337 Fá-lou. Fílme, Fílme, você toda de grife E eu imaginando você fazendo estripe E mandando foto, bomba pra mim no Whatsapp, Whatsapp Uma gostosa do que a que tu postou no Instagram Sua vida não é uma série pra eu sempre te ver longe Fala a verdade já são 2 horas da manhã Entra no carro 2 AM 2 AM Eu acelero